Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo tudo ótimo? E hoje tem resenha de um contratipo lá da casa Alchimic Parfums. Então, tá curioso? Não sai daí! Pra você que tá chegando agora, tava aí passando os vídeos no YouTube e de repente caiu nesse canal, eu quero te pedir, se inscreve, ativa o sininho porque o YouTube vai te notificar sempre que sair vídeo novo. Também pra galera que já é de casa, não se esqueçam, deixa o like, comenta e compartilha porque ajuda demais. Ah, não esquece também, me segue lá no Instagram, Underoff Perfumes, porque tudo que acontece aqui, previamente você vê lá e já tem muita coisa legal e tá acontecendo lives lá todas as sextas-feiras, beleza? Então, me segue lá também. E é isso aí galera, hoje tem inspirado, tem contratipo de um perfume de nicho da casa Tom Ford. E eu tô falando do Neroli Portofino. Perfume criado em 2011 e classificado como cítrico aromático compartilhável. Galera, a linha de perfumes cítricos da casa Tom Ford é a prova de que perfumaria de nicho também tem espaço para perfumes cítricos. Pra quem não sabe, perfumes de nicho são perfumes caríssimos e que, cara, digamos que não são perfumes tão fáceis. Trazem, sabe, na sua composição nuances merabolantes e muitas vezes desagradáveis. Cara, eu com meu olfato bem humilde, cara, vou dizer que são poucos perfumes de nicho que me agrada. Mas a casa Tom Ford quis mudar isso, então eles criaram alguns perfumes de nicho nessa pegada cítrica, fresca, sabe, mais usável. E é o caso do Neroli Portofino. E o que faz a diferença desse perfume cítrico? Será que é mais um perfume cítrico que está no mercado? E eu digo a vocês que não. Por quê? Porque eles conseguiram unir prestígio e luxo em uma única fragrância. Além de que eles conseguiram, no Neroli Portofino, mesmo sendo um perfume com muitas notas voláteis, fazer algo que, cara, a maioria dos perfumes de nicho tem como característica. Que é boa performance, boa fixação, boa projeção, boa base de sustentação. Mas vamos para a pirâmide olfativa do perfume importado. Nas notas de topo nós temos bergamota, tangerina, limão verdadeiro, lavanda, mistilo, alecrim e laranja amarga. Nas notas de coração nós temos flor de laranjeira, africana, jasmin, neroli e pistóporo. E nas notas de fundo temos âmbar, ambreta e angélica. Galera, assim que eu sinto o cheiro desse perfume, a primeira coisa que vem na minha mente são férias luxuosas. Pense aí você num lugar bem caro, numa ilha, sabe assim, top mesmo, que você sonha em conhecer e que, cara, você sabe que é de um alto nível. Cara, é isso que essa fragrância me lembra. E galera, apesar, e vocês viram, de conter muitas notas na pirâmide olfativa, eu quero ressaltar as notas que estão em destaque, tá bom? Acho que a maioria das notas ficam ali no fundo do palco, tá bom? Dando só um apoio moral, mas tem algumas notas que vêm, de fato, em destaque, que você sente logo de cara e sente também durante toda a vida do perfume. O neroli dessa fragrância, sabe? Eu acho o neroli uma nota intrigante. E ela vem trazendo esse toque de limpeza, sabe? E com uma cremosidade, que eu acredito que seja associada à flor de laranjeira. Acredito que o neroli e a flor de laranjeira vêm realmente se unindo pra trazer essa sensação de limpeza e cremosa ao mesmo tempo. E que se combina permanentemente com a bergamota. E é uma bergamota diferenciada, galera. A bergamota é uma bergamota especial que tem nesse perfume. Que te revigora e te refresca ao mesmo tempo. E não só isso, galera. Esse perfume traz aquele famoso toque de sabonete. Sabe? Um sabonete meio amargo, cremoso. E que traz um toque, cara, muito requintado pra fragrância. E que nos passa realmente um neroli com muita naturalidade. Eu diria que não é uma fragrância que vai te dar muitas nuances. Eu acho ela uma fragrância até linear, tá? Com exceção que na secagem ele começa a dar uma ambarada por conta da nota de amba. E também esse amba vem dando essa sustentação. O que faz dessa fragrância? Apesar de ser um perfume cítrico, fresco. Um perfume que você pode usar em temperaturas altíssimas. Eu acredito que você poderia até ir pra beira de um vulcão usando esse perfume que ele não ia desandar. Então a base que ele traz, sabe? De sustentação é muito legal. Porque é um perfume que tem uma performance muito boa. Mas galera, infelizmente, é um perfume muito, e na minha opinião, muito caro mesmo. E no final desse vídeo eu vou te falar quanto é que ele tá custando. Porque agora eu quero falar do Inspirado. Quero mostrar que veio pra mim nesse decante, tá? Nesse decante aqui bem legal, de 5ml. Deixa eu mostrar pra vocês que o pessoal do Alquimic tá trabalhando agora com o Discovery 7. O que é Discovery 7? São perfumes em volumetria menor, né? Que eles montam um conjunto de fragrâncias e você pode conhecer várias fragrâncias ao mesmo tempo. Olha só como tá show de bola o Discovery 7 da Alquimic Parfum. Vem com essa bolsinha. Show de bola. Tá sucesso. Mas também você pode adquirir na volumetria de 55ml. Olha só como tá chique. Show de bola esse frasco. Tá com apresentação muito massa. Tem aqui o adesivo Alquimic Parfum. Desperte seus sentidos. Volumetria 55ml. E de Parfum. O Instagram Alquimic Parfum. E agora com o site. Novidade. Você pode comprar não só pelo Instagram, WhatsApp, mas pelo site que é www.alquimicparfum.com.br. Vai tá na descrição do vídeo, beleza? Vamos voltar pra resenha. Então galera, deixa eu borrifar. Esse carinha, vou borrifar aqui com um pouco de pena porque eu não quero que acabe. Deixa eu borrifar. Cara, eu vou precisar muito adquirir um frasco de 55ml. Porque, velho, quando chegou pra mim, ele veio sem etiqueta, que não estava pronta ainda a etiqueta. E o Felipe quis me mandar logo, né? Pra eu experimentar. E eu tava fazendo a testa. E se você não acompanhou o vídeo de recebidos que tá lá no meu IGTV, vai lá e acompanha. Tava sem o nome e eu borrifei na hora durante o vídeo pra ver. Velho, não tem como. A similaridade está assustadora. De verdade. Assim que eu borrifo, nossa, Neroli Portofino. Tá muito show de bola. Lógico que com algumas ressalvas. Porque esse carinha aqui custa menos de 10% do perfume importado. Então não é a mesma qualidade. Estamos falando da casa Tom Ford, né? Casa de nicho. Mas, velho, a galera do Alquimic conseguiu fazer um trabalho surreal. Assim que eu borrifo, Neroli, certo. Cara, o Neroli já vem com força. Aqui eu diria que, em vez da bergamoto estar mais presente, como está no perfume importado, o limão vem em mais evidência, tá? Então essa saída vem a junção do Neroli com o limão. Eu adoro nota de limão. Quem gosta de nota de limão vai se esbaldar com esse carinha. Eu amo a nota de limão. Sai numa combinação muito harmoniosa com o Neroli. Bem refrescante, bem revigorante. Você percebe de cara que é um perfume que vai te acompanhar 365 dias do ano. E também vem com a base ambarada, assim como no perfume importado. Mas no perfume importado, essa base ambarada é mais, como eu posso dizer, evidente. Traz uma sustentação maior pra fragrância, tá? Mas também esse carinha aqui tá vindo com uma performance bem legal. A construção tá muito boa e eu não tenho muito o que falar dele. Porque tá muito parecido. Então tudo que eu falei acerca do importado, você vai encontrar aqui com essas ressalvas que eu fiz. Não é um perfume que tem a mesma qualidade do perfume importado. Mas é um perfume, sim, que você pode, que não quer gastar o seu importado, ter na sua coleção. Ou você que já conheceu o perfume importado, mas cara, deixa eu falar pra vocês. O importado está na faixa de R$ 2.000. Velho, eu não dou esse valor em um perfume. Quiserem me dar de presente, eu aceito. Mas do meu bolso não sai. Então o que é que eu vou fazer e o que é que eu faço? Eu uso esse aqui, o Nerolio Portofino da Alquimic Parfum. Tá me entregando a similaridade muito boa. A performance também tá muito boa. Tá projetando cerca de uma hora, uma hora e meia. E não tá fixando menos de seis horas na minha pele. E sabe quanto é que eu vou pagar no frasco de 55ml? E eu vou pagar apenas R$ 60. Cara, de R$ 2.000 pra R$ 60 é uma diferença gritante. Então, eu indico demais pra você que gosta do Nerolio Portofino. Tá muito show de bola. Gostei demais, sem dúvida. Essa aqui é uma das fragrâncias da Alquimic Parfum. Lógico, tem outras pra experimentar. Mas já conquistou meu coração. Vou usar demais e sem dúvida vou ter o frasco de 55ml. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você conhece a fragrância Nerolio Portofino, comenta aqui. Se você já conhece o perfume inspirado no Nerolio Portofino da Alquimic Parfum, também comenta aqui. Ou se você conhece algumas outras fragrâncias dessa casa de perfumeria inspirada que é lá de São Paulo, beleza? Galera, quero ressaltar de novo. Agora você não só compra os perfumes pelo Instagram e WhatsApp, como também pelo site www.alquimicparfum.com.br. Vai estar tudo isso na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí, galera. Fico por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e permaneçam, lógico, perfumados.